A colunista Fabiola Rey perdeu uma notícia bomba na tarde desta quarta-feira, 25 de abril, no programa Balanço Geral SP. Segundo ela, Fábio Júnior abriu o processo para retirar a guarda de Zion, 15 anos, de Mari Alexandre. Uma pessoa próxima viu Mari Alexandre sofrendo com a história. Eu liguei para ela, mas Mari não quis falar sobre o assunto com a imprensa. Ela disse que não pode falar, está impedida, iniciou a jornalista. Tanto a Mari quanto Zion estão chateados com essa situação. Zion quase não tem contato com o pai e ama estar com a mãe, continuou. Música 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 Música